Bom dia, pessoal! Bom dia pra você que nos assiste. Olha, gente, hoje é um programa muito especial. Vocês sabem que o nosso Mato Grosso do Sul, o Campo Grandense principalmente, é um fã do hambúrguer. Quem não comeu um hambúrguer ainda nessa vida, né? E o que mais se pede realmente nos iFoods da vida aí são os hambúrguers. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso Champions Burger. Nós tivemos um programa, o Mestre Hamburgueiro, no nosso SBT, né? E depois foi feito o Champions Burger. E nós vamos falar com o campeão, com o ganhador do Champions Burger. E eu quero aproveitar agora, já mandar um abraço pro meu amigo Wesley, que é o presidente dos hamburgueres, não é? O presidente do clube. Wesley Bugrinho. Bugrinho. Mas você já falou, bem-vindo ao Forno e Fogão. Eis o nosso ganhador, o meu amigo Emerson Bonfim, que ganhou o Champions Burger. E hoje ele vai nos brindar, né? Com... vai fazer o lanche. E o Delapa vai provar esse lanche. Tudo bem? Tudo bem, Delapa. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Mais uma vez. Mais uma vez. Você lembra que pro Mestre Hamburgueiro, que foi o programa do SBT, nós fizemos uma grande premiere. Nós juntamos os hamburgueiros antigos, né? E foram feitos os lanches lá no Carlinhos. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, peixe. Tá dormindo, acorda aí, vai assistir o programa, rapaz. Ô, maravilha. E nós fizemos os lanches lá. Você preparou que lanche lá no Carlinhos? A gente levou um lanche lá chamado X Oliver, que a ideia era contar a história, um pouquinho da história do hambúrguer tradicional na cidade, né? E por coincidência, esse é o lanchinho que a gente vai apresentar hoje, que é o lanche campeão, né? Gente, pensa no lanche bom, você vai ter a oportunidade de ver ele preparando. E nós temos um segundo lanche que você vai preparar hoje também. Ah, o Campo Grande se gosta muito de um doguinho, né? Um hot dog, que tem uma carga histórica aí também, que meu pai começou trabalhando com o cachorro quente, né? E aí vai ter um ingredientezinho especial nesse dog, e aí vocês vão gostar pra caramba. Rapaz, eu lembro quando eu era pequeno, o cachorro quente era tradição nas festas de aniversário, né? Inclusive, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Dogão lá de Ponta Porã. Nós estamos entrando com um sinal novo em Ponta Porã, com um sinal digital. Eu quero mandar esse abraço pro Dogão. 40 anos vendendo aquele hot dog. Então, um abraço pra você. Você vai ver um dog hoje aqui especial, viu, Dogão? É de bola, é de bola. E vamos falar um pouquinho mais. Nós estivemos lá conosco, lá no Carlinhos, lanche o Carlinhos. Carlinhos, o Rodrigo Sanduba. O Rodrigo Sanduba. O Rodrigo Sanduba. O Rodrigo Sanduba e o Bonfim. A gente fez uma coletânea de lanches lá, que foi pra movimentar o mestre hamburguero lá, né? Pra ver a criatividade dos meninos lá. Você sabe que eu nem almocei esse dia, eu comi tanto hambúrguer. Saímos de lá muito satisfeitos. Mas olha, muito bom. Como foi participar do Champions Burger? Foi muito tenso, foi muito nervoso. É, o Champions é um sonho nosso, antigo aí dos hamburgueros MS, né? Que o Wesley encabeça esse movimento. E a gente desenvolveu o festival do hambúrguer no ano passado e esse ano a gente decidiu, vamos fazer uma disputa aí, né? Fizemos duas categorias, tradicional e o gourmet, né? Pra não ter problema ali. E foram 40 hamburguerias, né? É gente envolvida num projeto gigante, hein? Muita gente envolvida. E só lanche top. Mas o Emerson, eu soube que até o nosso governador, o Sr. Hiddle, esteve presente, deu total apoio ao evento. Exato. E a gente fica contente que existem esses apoios, porque a luta de vocês é muito grande, rapaz. A gente sabe a montagem de estrutura. Às vezes quem tá nos assistindo não tem a noção. Vocês chegam lá, tá tudo preparado, mas tem uma parte de montagem que é uma mudança, como a gente tava falando, né? Exatamente. Cada hamburgueria praticamente leva a sua cozinha pra lá, né? Além desse detalhe da mudança, você tem as questões burocráticas. Bombeiro, alvaraz, todas essas coisas. A gente teve o apoio... E não, vocês fazem as coisas certas. Isso a gente sabe. Exatamente. A gente teve muito apoio aí na parte do Governo do Estado, nessas questões aí ajudou bastante, né? Pra poder botar pra funcionar o evento. E outra pergunta que eu quero te fazer é a quantidade de pessoas que participaram desse evento. Olha, lá a gente chegou a um número de 10 mil pessoas nos três dias. Mas no domingo aconteceu uma coisa interessante lá, né? O Campo Grande não é muito fã de chuva e frio, né? Ah, se resguardam, né? É, no domingo surpreendeu a gente que tava com chuva e tinha gente chegando pra comer hambúrguer. O Campo Grande gosta de hambúrguer, né? Superou a expectativa. Com certeza, né? Aí você vai e ganha o... Aí, alegria dobrada, né? Alegria dobrada. É isso aí, pessoal. Agora nós vamos dar uma entrada lá na cozinha do Emerson. Ele vai... Você vai preparar aqui lanche mesmo? O X-Oliver. O ganhador. O ganhador. Eu vou poder dar uma provada nisso? Vai com certeza, né? Oh, meu Deus do céu. Gente, pode acreditar. Se você assistir agora aqui, continuar assistindo, quero que você continue, você vai aprender. Ele não nega a receita, não. Ele vai fazer na íntegra. Você poder fazer em casa se quiser também, né? Com certeza. Vai lá que você seja um excelente hamburguer e queira vir pro Forno de Fogão também, a gente te recebe. Não se esqueça, nossas redes sociais, entra lá, compartilha. Você tá assistindo, viu o hamburguer, a gente fica feliz, tá bom? Tô indo pros comerciais, já voltamos com o hambúrguer pra você. Então sai daí. Estamos de volta, pessoal, já no Centro Nervoso. É aquele lugar onde sai aquele hambúrguer delicioso, aquele cachorro quente. Hoje tem cachorro quente pra você aqui ainda, receita de família. Mestre, mãos à ordem. Vamos lá dar salve. Bom, que bom, meninos. Bom, que bom. Agora vocês vão aprender o que é bom, hein, meninos. Isso aqui é muito bom, hein? Qual que é a base desse seu blend? Carne moída, que é a carne moída, tem que percentual de gordura? 20% de gordura. Sim. O pessoal que participou do evento lá, o doutor Daniel, levou uma carne, foi uma carne padrão, né, no evento, hambúrguer de 150 gramas. Todo mundo usou a mesma carne. A ideia era pra não ter desvantagem, né? Sim. Aí o que diferenciava os ingredientes e o molho, você coloca no... Que é aquela maionese danadinha lá, né? Hoje você vai ver tudo isso aqui. Não pode faltar um peixinho, né? Gente, eu desde que me conheço por consumidor de hambúrguer, tem que ter o bacon. É fundamental. E isso aqui é o terror dos cardiologistas, né? Mas a alegria, a alegria da gente. Comendo comedido? Não é comer um pacote verde também? Aí não dá. Aí ela quiser passar a cebola, que a cebola a gente gosta de deixar ela dando uma cozinhadinha aqui, né? Bem de leve. Tem, mas é o legítimo hambúrguer, minha filha. É, aqui, ó. Esse é o lanche mais pedido que você tem? Olha, foi o campeão. Exatamente. Do festival do Champions pra cá, esse lanche está... Estudiu. Esse lanche é o que... Meu chapeiro não aguenta mais. Xão, olha meu xão. Virou lanche mania. Virou lanche mania. Que ponto que você deixa ter um hambúrguer? Olha... Pode deixar ele mal passado, se é por agosto. Pode, pode. Né? O pessoal, a maioria prefere um hambúrguer com essa casquinha, né? Que você está vendo aqui. Bem passadinho. Bem passadinho e tal. Mas se o cara quiser também, ah, eu quero mal passado, sai mal passado também. Que beleza, hein? O que mais que entra? Agora guardemos aqui um pouquinho, né? Sim. O tomatinho lá em cima da nossa cebola aqui. Tá aqui. Agora eu te pergunto, como é que o lanche não vai ficar bom, rapaz? Show de bola. Só estou organizadinho, arrumado. Ai, show. Dá uma olhada aqui, beleza? Aqui vai concluir para a gente dar finalização nesse hambúrguer delicioso. Vamos arrumar um espacinho aqui agora, né? Então vamos trabalhar o nosso tomatinho, nossa cebola aqui, né? Olha o cheirinho da cebola dela. Está delicioso. Está delicioso. Isso aqui, olha, o pessoal acha que vai trocar o arrozinho com o feijão do almoço hoje. E eu sempre falo, a chapa que produz muito sempre tem sabor diferente. É verdade. Ela fica com o gostinho do hambúrguer. Olha só. Olha que beleza, cara. Olha isso. O refogadinho do bom filho. Carlinhos, lá no concurso, quantos hambúrgueres você colocou na praça? Lá na média. O chefe a gente vendeu em média 100 lanches por dia. Por dia? Por dia. Por dia venderam 100 lanches. Foram 3 dias? 300 lanches. 300 lanches na forma. 300 lanches na forma. Ovinho não pode faltar, né? Está na mão. Está na mão. Foi mais rápido que você agora ainda. Foi. Você já superou a expectativa. Agora vamos para o hambúrguer para fazer a gente. É, vamos lá, Delapur. Vamos lá. A gente já está quase. Está montando já. Já estamos finalmente aqui. Vou deixar aqui em cima esse danadinho. Agora a gente vai para aquela parte que você falou, que é o pãozinho, né? Ah, está aqui. O pãozinho tradicional. Mostra lá para o meu amigo Caerinha. Pãozinho tradicional. Olha o pãozinho aqui. Vamos lá, hein? O pãozinho, né? Pãozinho. Nós somos econômicos, né? Aqui você tem duas opções. Eu gosto de dar uma tostadinha. Sim. Ou você só dá uma aquecida nele no canto da chapa. Nós não vamos tostar, vamos deixar ele só aquecida aí no cantinho da chapa. É o que eu prefiro, viu? A maioria das hamburguerias tem a sua receita secreta, vamos dizer, né? Nossa, aqui é leite, óleo, cheiro verde e alho. É só dar o ponto e um abraço, meninos. Vamos lá, vamos lá para isso. Essa é a parte maravilhosa do negócio. Estou com a mão idealizada, hein, né, Marcelo? Não, fique tranquilo, Adela. Fique tranquilo, fique tranquilo. Por favor, meu querido. Opa. Um milhinho agora para dar o tchanzinho. Um milhinho. Um milhinho. Um milhinho. Esse aqui dá um gostinho. Esse é o X-Oliver. É caprichado esse lanche, hein? Tradicionalíssimo. Sei lá, para esse lanche ele tem uma história, já te contei ou não? Você não me falou dessa história. Não te contei essa história? Eu lembro que seu pai tem uma participação nesse lanche. Exatamente. Meu pai tinha um chapeiro chamado Oliver, né? E ele inventou esse lanche porque ele não gostava do lanche com a salada. Então ele inventou o refogadinho de tomate e cebola na chapa. Não tem alface tradicional? Não, não tem alface não. Aqui é tudo na chapa, literalmente tudo na chapa. Vamos lá. Agora vamos finalizar com aquele presunto e o queijinho ali. Está na mão. Vamos derreter o danadinho aqui. Esse aqui é só dar uma coxidinha nele. Já derrete o danadinho. Espera aí, não monta ainda não? Não monta ainda não? A gente já volta. Com ele montando o lanche e mostrando para vocês a qualidade. Não sai daí? Já estamos de volta, né? Com certeza. É dois minutinhos. Olha, nós estamos de volta. Pronto o nosso hambúrguer. Vamos lá montar. Vamos lá, então. Vamos finalizar aqui, Delota. Bem passadinho o hambúrguer. Olha o danadinho aqui. Maravilhoso. Coisa linda. Fechou. Está na mão o nosso tradicionalista. Tradicionalista do x-oliver. Olha que maravilha. Ficou pronto, ficou bonito. Vamos tirar porque é agora, gente. Me ajuda aqui. Eu vou reservar que daqui a pouquinho eu vou degustar os dois. Tudo começou com o cachorro-quente, não foi? Exatamente. O papai tinha um hot dog. Na verdade era um carrinho de pipoca, fez uma adaptação para o cachorro-quente, né? E foi o que deu origem ao burger do Bonfi, foi o hot dog. Surgiu essa estrutura. Exatamente. Meu pai tinha um amor incondicional por esse cachorro-quente. Ele era cilguento, né? Você não se importa em mostrar? Mais, jamais. Isso que eu gosto. Eu mostro receita de família. Vamos lá, então. Primeiramente. Bem, agora eu vou chamar a minha auxiliar aqui. Então, aqui, quero agradecer você, que é a esposa do Emerson, né? Na luta junto aqui. Obrigado por receber nossa equipe. Você vai contar mesmo esse segredo do hot dog? Eu vou, com certeza. Mesmo? De verdade? Sim. Então, mãos à obra. Vamos lá. Pode passar para mim o pão. Passei o pão para você. Pãozinho. Maravilha. Bem, a gente vai abrir ele, né? Primeiro coloca o molho. Esse é o molho feito por vocês, não é molho pronto. Não, a gente faz o molho de tomate. Isso, não é molho de tomate. Tem um diferencial aí. Sim. É natural, né? Salsichas já cozidas. Isso. Cozida no molho de tomate? No molho de tomate. Opa! Aí você passa para mim o... O ovo de codorna, primeiramente, que é o segredinho que o pessoal gosta muito. Está vendo o cocão? Deixa eu arrumar aqui. Dá uma parada para ele ir mostrando. Vai fazendo aqui, aqui perto de mim. Isso. Põe mais um ovinho. Pode colocar. Olha eu mandando no lanche da casa, hein? O que mais? Aí eu vou colocar mais um pouquinho só de molho por cima. Vamos colocar o outro... Duas salsichas? Duas salsichas, que é um pote duplo esse. Que é o que mais sai aqui. Nossa! Aí a gente vai colocar o milho agora. O milho. Vou colocar só um pouquinho por cima, né? Então fica colorido. Nossa! E agora uma mussarela. Está na mão. Essa é a montagem do hot. Isso. Vou dar uma apertadinha aqui para ficar bem apresentado. Não vai derreter isso aí. Com mais molho? Com mais molho. Não tem economia, não. A coisa é... Arrumou. E agora? Agora só mais um pouquinho. Agora por último, a batata palha. Já está na minha mão. Opa! Que é o final dele, né? O pessoal gosta muito. Tira. Está pronto? Agora sim. Prontinho. Dá uma olhada nesse lanche aqui, gente. Olha só. Eu quero fazer questão de segurar pesadinho, hein? Nossa, bom, hein? Sim. Fala uma coisa para mim. O que é, Marcos? O que tem a mais saída? Este lanche ou os hambúrgueres tradicionais? Porque esse lanche, ele briga sozinho para ser o primeiro lugar, né? Sim. E quem não gosta de um hot dog bem feito como esse? Quem não come o hot dog, aí pede o X-Oliver, né? Que está tendo muita saída. O Baguncinha também. E o nosso X-Mickey. São os quatro campeões de venda por aqui. Quando chega o inverno, aí é disparado o hot dog. Esse, aí vai. Exatamente. Mas também com tantos ingredientes qualificados, um molho de tomate natural é fundamental. Sim. Está perfeito. Gente, eu estou indo para os comerciais, agora vem a parte que eu mais gosto. Eu vou sentar ali e vou degustar. Quero que você me acompanhe. Não sai daí não que a gente já volta. Obrigado. Momento fantástico, momento bonito do programa. Está vendo os dois lanches preparados. Que delícia, que coisa linda, hein? Não é à toa que a tradição manda, né? É, dá lá, pai. O capricho, o talento, a vontade de fazer lanches de primeira qualidade, de primeira linha. Parabéns. Está aí o campeão e está aí o tradicional. Tradicional. Me fala uma coisa, o pai vendia pipoca. É, o papai começou com o hot dog, era um carrinho de pipoca, adaptou para hot dog. Aí, surgiu o hot dog. Nunca mais parou. Nunca mais parou. O hot dog é o vovô do campeão. Do campeão. O vovô do campeão. É muito boas essas histórias, são muito boas essas histórias para a gente levar. Mas eu não vou ficar contando muita história, mas são histórias que têm um significado muito importante, por isso que a gente fala realmente. Memória afetiva, né? E passa para cá o campeão. E manda esse aqui. Eu vou comer os dois. Ah, isso está... Gente, o Belapa, deixa eu arrumar aqui. O Belapa vai mandar para dentro. Ah, vou mandar para dentro. Olha, olha, olha só. Tá? Show, 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 show. Gente, não importa. Se você comer um hambúrguer, a boca realmente fica... Mas a gente vem para isso, para degustar. Que maionese que acompanha este lanche. Ela tem um significado brutal aqui dentro. O alho. O alho, exatamente. Especial, especial. O bacon frito no ponto certo. Sim. O hambúrguer peguei um pedacinho. Também com a suculência. Show. A gente brigou tanto para chegarem no ponto do hambúrguer. Era a briga, era o ponto. Exatamente. Parabéns. Você tem a ciência, conhece. Dá licença. Fica à vontade. Mais um, gente. Opa. Aproveita. Me orienta. Está muito sujo aqui ainda? Não, não. Está zero. Mas o bigodinho é o charme, né? É o charme. O bigodinho é o charme. Parabéns, viu? Emerson, parabéns pela qualidade. Show de lá. Pelo respeito a quem vem comer o seu lanche. Maravilha. Bastante história aí, né? Bastante história e bastante sabor. Com certeza. Espera aí, espera aí, gente. Olha o buraco que eu deixei aqui. Vem para cá. Agora vamos onde tudo começou, né, Leonardo? Agora eu tenho que cuidar, viu, gente? Eu tenho que cuidar aqui, porque agora tem bastante molho. E o pessoal, tem alguém que come dois desses? Tenho. Tem o pessoal que é mais... Mais abusado. Mais abusado, né? Mais abusado. E aí tem o ingrediente secreto ali dentro, que é o ovinho de quadorna, né? Tem. Olha só, pessoal. Isso aí dá o chão. Lá vai. Lá vai. Delar para você é do Deus, cara. Você não tem... Morde com vontade. Aí sim. Eu nem peço desculpa aqui, Mercílio. Você vai vir aqui e vai fazer o mesmo que eu. Exatamente. Então eu tenho que ser autêntico. Eu tenho que comer, tem que lambuzar a boca mesmo. Faz que molho. Show de bola. Que molho. Não é à toa que perdurou todo esse tempo. Esse molhinho... Como que é o nome do seu pai? Gilson Bonfim. Seu Gilson Bonfim. Ele ainda está entre nós. Não, não. Saudoso Gilson Bonfim. Saudoso Gilson Bonfim. Mas deixou um legado, viu? Com certeza. Com certeza. Deixou um legado para você. O nominho está na história já, né? Está na história. E eu, se ele estivesse entre nós aqui, eu não deixaria de... Vou falar, sabe? Parabéns pelo legado, tá? E a gente se emociona com histórias assim, porque você perdurou o que ele fez. Exatamente. E está na linha e é campeão. Com certeza, né? Lá de cima eu estava olhando, né? Estava te olhando. Posso dar mais um lá? Dela, fica à vontade, meu querido. Se vocês devem ter vontade de comer em casa, vem pra cá, ué. Vem aqui. Olha só. O Delato é um legítimo comedor de lanche. Esse tem experiência, viu? Eu vou te falar uma coisa. Ah, vou comer delicado, porque não pode me sujar. Não vai sentir 1% do prazer que é isso que eu estou fazendo. Comendo no estilo hamburguero mesmo. Exatamente. Mas, rapaz, eu quero te parabenizar pelo prêmio. É, o nosso champion hambúrguer. Categoria tradicional. Foi um grande apoiador do nosso mestre hamburguero. A gente sempre agradecendo. Sim, sim, sim. Agradecer o Wesley por a gente ter essa oportunidade. E está mostrando essa meninada, essa moçada da geração nova com um talento tão grande para preparar hambúrgueres e outros lanches aqui em Campo Grande. Campo Grande é uma cidade rica em hamburgueros. Tem bastante qualificados hamburgueros. A nossa cidade não tem muitos atrativos, então o pessoal gosta muito de comer, né? Campo Grande é um bom apreciador de um bom hambúrguer, de uma boa comida. Então, eles entendem do assunto. A gente tem que ser bom, senão não fica no mercado. Verdade. E você está demonstrando isso, tá? Um sucesso ganhador. Gente, dessa forma eu vou me despedindo de vocês, mas eu vou me despedir em grande estilo. Você permite? Lapa, a casa é nossa. Aqui é demais. Fiquem com Deus. Se puderem, comam hambúrguer, porque o hambúrguer é uma delícia. Provem um hot dog de qualidade, vem pra cá. E eu termino o programa de hoje. Muito agradecido a Deus, né? Por poder conhecer, ter o conhecimento e provar essas delícias. Obrigado, meu irmão. Obrigado a todos. Tamo junto aí. Bom dia. Obrigadão. Me dá licença. A vontade. Não vou perder meu tempo, não. Eu já vou aqui, ó. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Show, show de bola. Pera aí que agora foi demais. Delícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.